A droga estava com um casal que viajava em um táxi. O carro foi abordado pela polícia militar em Marmeleiro e na bagagem do casal. Os policiais encontraram 24,5 kg de maconha. A droga estava até com a marca, identificando a produção. O casal contou aos policiais que levaria a droga até Santa Catarina. Eles relataram que pegaram essa droga na cidade de Cascavel e iam entregar até na cidade de Xancherê. Iam ganhar a importância de mil reais pelo transporte. Após os procedimentos no destacamento da polícia militar em Marmeleiro, a droga e o casal foram encaminhados à delegacia de Francisco Beltrão e estão à disposição da justiça.